Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Diego Chacal com mais um vídeo do nosso detonado de The Division, galera, que por sinal tá sensacional. Então aqui eu tô na missão aqui do modo campanha, o nome da missão tá aí na tela, acampamento do túnel do Queens. Então bora, eu tô aqui com mais dois players aqui, abguinhos, e bora ir pra missão, galera. Escute a gente, você tem três objetivos, e nenhum deles é fácil. Primeiro, desligar o transmissor de rádio. Segundo, derrubar o centro tráfico deles. E terceiro, assuma o controle do arsenal local, porque preciso das armas pro meu pessoal. Agora vai fome. Alerta, torre da sentinela detectada. Eu já vi elas em ação, são terríveis. Chega perto antes que ele reconheça você como inimigo, ou vamos precisar de uma esponja pra limpar a sujeira. Muita gente tenta sorte na zona cega. Poucas conseguem sair dela. Galerinha, no último vídeo, eu craftei aí uma arma aí superior, uma 12 aí, uma escopeta. Quem assistiu o último vídeo sabe do que eu tô falando. E nesse vídeo aqui, vai ser o primeiro vídeo testando ela. Vou testar ela em alguns vídeos aí, offline também. Vou fazer offline, né? Sem estar gravando, vou fazer também alguns testes. Pra poder trazer, quem sabe... Provavelmente amanhã, eu já tenho aí no canal postado a review dessa arma, galera. Beleza? Dessa escopeta aqui, que aparentemente é show de bola. Mas ainda não testei o suficiente pra poder falar se é ou não é. Então bora aí continuar nossa missão e testar essa maravilha aqui. Essa missão tá legal, hein, galera. Bem diferente do que a gente tá acostumado. Tem que passar na encolha, porque tem ali, ó, tem aquelas torres... Joga uma granadinha ali, ó. Que o cara tá... Que aquela torrezinha tá na minha mira. Tá só esperando. Dieguinho, eu coloquei a cabeça ali pra dar um headshot. Ai, caramba. Carrega a vida, carrega. Alguém me ajuda aqui, ó. Meus parceirinho aqui, tá difícil me ajudar. Ai. Consegui sair. Ainda bem. Ai, 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 ai. O GPS diz que tá chegando perto da central de comunicação. Beleza, vou passar aqui pelo canto, porque... Tá, ouça, aquilo ali dá um dano desgramado, galera. Ô, trocinho difícil, forte, hein. Passar por aqui. Cheguei. Deixa aí, tem pra cá? Ó, tem pra cá. Fica ligeiro, né? Só que tá do outro lado. Que droga, hein. Não foi dessa vez. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem item. Ó, tem aqui, ó. Opa. Vamos ver aqui. Nada demais, mas beleza. Deixa eu jogar ali antes de entrar. O medkit, né? Pelo menos entrar com um pouco mais de vida. Aí, carrega. Aí, beleza. Bora. Vixe, joga uma batata lá. O LMB não me deu esforços para equipar seu pessoal. Vou lá por cima pra ver qual que é. Ah, aqueles vão se ferrar comigo. Vou testar 12 neles. Toma. Olha aí, ó. Dano absurdo, galera. Toma, tira, filha da mãe. Opa. Toma. Ô, dá a volta, dá a volta, dá a volta. Aê. Dá a volta. Isso aí. Na inteligência. Beleza. Carregou meu bagulhinho aqui. Toma dano, filho. Ó, batata. Destrói essa bagaça aí dele. Essa torreta. Aê, ficou sem torreta, Zé. Deixa eu pegar minha outra arma aqui. Porque ele já se afastou um pouco. Toma bala tu também, João. Você é sniper aí, filha da mãe. Vou ter que me aproximar mais. Tô muito longe. Passa pra cá. Toma bala. Beleza. O parceirinho chegou ali, ó. Ó, toma tiro de 12. Beleza. É bem forte essa 12, galera. Bem forte. Ela nem parece uma 12. Porque ela é um tiro único. Mas é forte a bichinha, viu? Vai brincando. Carregar aqui os bagulhos. E aí, bora pra onde agora? Vamos pra onde é a missão. Descendo. Esse mapa aqui fica amoscando aqui. Que bichiga é essa, João? Ó, é uma caixa de arma aqui. De item, né? Vamos pegar. Mas cadê? Ele não tá aqui? Ele tá mais embaixo, filha da mãe. Vamos descer mais um pouquinho. Quero essa caixa. Outra vez eu não peguei porque tava do outro lado. Agora eu vou pegar. Oh, caramba. Errei o caminho. Aê, aleluia. O que que vai vir? Ah, tudo isso pra isso. Que bagaça véia, João. Então, bora continuar. Vamos atrás de um loot da hora. E já tem torreta ali. Vou por aqui, ó. Na moral. Jogar uma batata lá, ó. Batata. Corre pra lá, João. Calma, bala. Vai se curar não, mano. Puta. Mas me mata com essas granadas, maluco. Caramba, galera. Fiquei no fio agora, hein. Calma, deixa eu pegar um pouquinho mais de vida. Beleza. Bora. Um novo agente está entrando na sua equipe. Beleza. Chega mais. E aí, abriu essa porta? Beleza. O que que tem pra nós aqui? Ah, nada demais. E aqui? Ah, aí sim, hein. Aí eu vi vantagem. Deixa eu ver como é que é essa arma. Level 25, submetralhadora. Legal. Depois a gente vê. Ou desmonta, sei lá. Vamos ver o que eu faço com essa arma depois. Bora prosseguir, João. Opa. Tem mais uma caixa de arma pra cá. Como é que pega? Deve ter que dar a volta. Depois a gente tenta pegar, hein. Esses itens é importante. Ah, aqui, ó. Deve ser por aqui, ó. Vamos destrancar. Beleza. Aê, achei a caixa. Grandes bostas, mas beleza. Vamos continuar. Aê, agora tem inimigo, hein. Agora o pau vai comer. Agora que eu vou ficar na janelinha. Por quê? Por quê? Batata neles. Toma, Jão. Opa. Opa. Doze da hora, galera. Ela tem um alcance alto, galera. Olha. Esse maluco tá revoltado aqui. Pera aí, que eu vou resolver o problema deles assim, ó. Opa. Opa, caí. Cadê? Tem um maluco ali. Me ajuda aí, Jão. Vai, Jão. Aê, valeu. Tem um maluco aqui. Calma aí, que vai tomar tiro de doze na boca. Aê. Estão metendo bala pesada aqui. Então, toma uma batata. Aí, já fui ajudar o mano ali. Calma aí, que eu vou vir pra cá, ó. Aê, matou. Vou pegar o outro. Morreu também. Vai. Vou ficar aqui junto pra pegar a vida. Deixa eu desligar essa bagaça aqui. O brinquedo deles. Ih, desligou, besta. Desliguei teu brinquedinho, trouxa. Olha a brinquedinha. Não atira assim, não, Jão. Toma. Não adianta correr, não. A bala come, ó. Deixa eu desligar a outra ali. Onde que desliga? Olha lá, acho que é ali que desliga. Beleza. Oh, quero meu loot. Deixa eu ir lá pegar. Aê, dá meu loot aqui, Jão. Agora eu saio fora. Outro loot ali, ó. Vai, os malucos estão vindo. Pega o loot. Tá vendo mais ali. Tem mais... Ó, tem caixinha aqui, ó. Caixinha aqui. Beleza. Vamos bagaçar com tudo agora. O lance é o seguinte. Você tá em cima do arsenal. Assim que chutar a porta, vai estar por conta própria até eu conseguir mandar reforços. Então toma cuidado, porque a coisa vai esquentar lá. Vamos por aqui. Vamos andar junto, hein, galera. Senão... Vai todo mundo rodar. Vamos subir aqui, ó. Sobe, sobe. O maluco tá aí embaixo. Ó o sniper ali. Roda o sniper. O sniper já era. Pelo menos um deles. Toma. Beleza. Emboscamos bem os caras, hein. Que eram emboscados, maluco. Emboscada maligna, Jão. Esse maluco aí quer destruir a cidade, né? Salva, Jão. Não adianta. Eu não vou descer ali, não que eu vou morrer. Aviso. Iníquo se aproximando. Vamos reabastecer, então, que vai vir treta. Eu vou subir aqui. Tenho boas notícias. É posso se deslocando para a sua posição. Passaram pela primeira correda. Avançando... Beleza. Mais loot. Vamos invadir aqui. Cadê esses malucos? Ah, tá vindo lá. Cadê esses malucos, Jão? Olha ele, olha ele. Batata. Toma tiro de doze, maluco. Os recortos acabaram de passar da metade de outubro. Agora o que vai estar sob a proteção do LNB? Repita. Agora o que vai estar sob a proteção do LNB? E os malucos estão em choque. Ali, 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 ó. Vai te bala nele, mano. Vai ter nem chance de chegar aqui. Não vai ter nem chance de chegar aqui. Vai ter nem chance de chegar aqui. Vai ter nem chance de chegar aqui. Os recortos estão quase na sua posição. Toma tiro de doze, maluco. Vai subir aqui, não. Aqui não sobe. Ó, batata. Deixa eu pegar esse maluco aqui, ó. Toma. Beleza. Põe um baguinho aqui pra dar vida e bala nele. Tem mais algum aqui? Opa! Trairagem, é? Então toma. Vamos ver quem aguenta mais. Ah, trouxa. Batata. Mete a cara. Oh, meu Deus. Toma cuidado com a torreza. Toma. Tá sofrendo o maluco ali, hein. Vai cair. Vai cair, vai cair ele já. Oi. Descer. Aqui eu aproveito pra reabastecer. Pegar o lootzinho. Opa, loot bom. Tava na hora, hein. Tava na hora, hein. O Ouzuz tá tudo lá embaixo. Cadê os maluco? Não vai vir mais? Tá em choque? Vou subir de novo. Pera aí. Aqui é mais garantido. Cadê? Neutralize. Mas cadê os maluco? Vamos descer. Vamos descer pra ver se... Eles estão lá embaixo. Bugados. Sei lá. Deve ser isso. Ó. Deve ser isso. Ó. Tava bugado aqui. Os bichinhos. Coitado. Tem outro lá. Beleza. Bugou os cara, mano. Os cálculos. Mas as armas que você garantiu vão manter a JTF no campo por um bom tempo. É assim que se faz. Desestabilizou esses babacas do LMB. Continue assim e logo... Opa. Level 25. Que da hora. Acho que é isso aí. Só deixa eu ver. Não tem nenhum item aí pra nós pegar aqui. Pra cá não. Tinha um item pra cá. Sei lá onde foi parar. Vamos vazar então. Por aqui que vaza. Se liga aí agente. Consegui imagens do Blizz em pessoa. É algum tipo de propaganda. Desculpa aí galera. É isso aí. Vazamos. Fale com o Roy Bennett na base. Então. Tem que vir pra cá. Bora aí terminar a missão. Ele fica aqui que eu sei. Vamos lá falar com ele e ver o que ele tem aí pra nós. Confirma a viagem rápida. Quanto isso galera. Deixa aquele recadinho básico. Se você quer comprar jogos de PC e mídia digital barato. Tem o link aí na descrição da parceira do canal G2A galera. Lá vende jogos aí. Que nem a Steam. Mídia digital pra PC. Baratíssimo. Clica aí no link da descrição. Que você dá aquela força pro canal. Na descrição também. Tem aí o canal do K1 Plays. Ele tá dando uma força aí na divulgação do canal aqui. Dá uma conferida no canal dele aí. Pra agradecer o apoio que ele está dando pro canal galera. Vamos ver o que tem que falar aí com esse Roy Bennett. Acho que é aqui que ele fica. Não é galera. Foi uma das primeiras missões foi resgatar ele. Vamos ver o que ele tem pra nós. Não é aqui. Será que é aqui em cima? Está bugado a base. Não carregou. Cadê esse maluco? Eu acho que ele é o que fica aqui. Aqui ó. Esse mesmo. Vamos falar com ele pra ver. Olha quem chegou. E aí, é a lenda triunfante. Eu admito, não imaginava que alguém conseguiria fazer o que pedimos. E melhor, você libertou minha primeira equipe pra que possam voltar a ajudar. Nada mal pros federais, né? Já vi piores. Olha só. Cada grupo criminoso que estamos enfrentando se dispersou. Não sumiram por completo, mas diminuíram bastante. Como vemos, os habitantes já se sentem seguros o bastante pra sair na rua. A JTF ajudou a ser a armar e equipar as barracas outra vez. Há filas enormes de gente querendo receber comida e assistência médica. Estamos finalmente começando a ver algum progresso. É, eu topei com o dono do mercadinho da minha rua no Queens. Ele até começou a falar em reabrir em algum momento. Sabe, apertando os olhos, quase dá pra ver Nova York. Quem diria. Tá bom. Chega de confraternização por hoje. O LMB ainda tá me enchendo o saco. Tenho trabalho a fazer. E você também, agente. Vamos lá. Aí. Você manda bem. E é isso aí, galera. Terminou nossa missão. É mais uma missão concluída. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha nas suas redes sociais. E favorita o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo de The Division, galera. Eu sou o Diego Chacal. Fiquem com Deus. Fui. E até a próxima. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL